E não? O S S S G Tchu 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 F�i a socarina dreaded Da primeira Primeiro já foi, tchau A saga continua Vou dar de roupa agora Devolve e diz que até te dá Como? Colai, meu irmão Ih, fumante, né? Tu não, parceiro Valeu Meu Renanzinho Tá no mar Chega lá e fala Você pediu pra lavar Eu joguei no mar Eu sou ladrão, rapaz Vou chegar lá Vou roubar o outro Olha o que eu vou fazer, velho Cadê tudo? Foi todo mundo embora Tá todo mundo na praça Tá com a moto? Você tá com a moto, você é louco Eu tenho várias informações Foi todo mundo embora, vamos pra praça Vou ter que, sabe o que? Trocar roupa, cabelo, o bagulho todo Por quê? Não vai saber que sou eu, né, pô? Não, não vai saber que foi você Ninguém nem sabe quem pegou o carro A gente tava lá perguntando Jura? Mentira? Acho que sim, a não ser que alguém saiba e não falou nada Sabe, pô, não tem como não Ah, vou lá, meteu louco e dizer que não fui eu Qualquer coisa, eu falo que queria tomar banho no carro Joguei no mapa Cadê? Onde é que a noca é a santa e coloca a GPS, velho Eu vou botar, eu vou botar a GPS Você não tem GPS, não? Eu não Não tem? Não Então pega a esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Essa moto horrível, hein Pô, ele tá reclamando É o que tinha Queria estupar Tinha na rua, né, disponível Direita, direita A direita, a outra só com a direita Ah, a gente tem que fazer uma maldade boa Como assim? Tem que fazer uma renda nossa Ganhar dinheiro Deteste a taxista Por que tu não vira Uber? Tá me tirando Se tu quiser, eu coloco tu no FBI Aí fica eu e tu Fiquei entrar sozinho lá Eu sou ex-tenente do FBI, pô Como assim? É sério O coronel já me deu o passo livre Eu tô até armado, olha aqui Eita, ferro, já chegou bem Aí ele perguntou se eu queria entrar na corporação, né Mas aí sozinho, velho Esses caras aqui não são muito fracos de mira Ah, você tá falando pra grana na polícia? É Ah, de repente Dá pra formar uma grana boa e a gente faz o... Quanto é grana, policial? Também, mas aí eu faço... Opa Opa, tu E aí, vagabão? E aí, vagabão? Prazer E aí, beleza, moço Vai teu nome? Cold E aí, Cold Morde ele, Fluffy Morde ele, Fluffy Morde ele, Fluffy Ok, morde E aí, quem? Só um minutinho Morde a canela dele Qual que é o seu nome? O que é isso? Um cachorro falando comigo? Sim, eu sou o 2K Ele não morde não, mas ele tinha É um cachorro diferente Finga ele, Fluffy Ele não morde mais tinha Descarado, descarado É isso, mano Você não vai trabalhar, não, Fluffy? Eu vou, mas agora eu conheço Pra sair E falar O 2K O 2K O Fluffy é o K9 da polícia É? É, pô É o K9, é Samu Ele é tudo O Fluffy é tudo na cidade Na época da missão no Haiti Tinha um cachorro muito bom também É, qual o nome do cachorro? Era Fluffes Estou falando sério? Fluffes, entendi Será que era parente dele? É, mas não falava não, véi Só latia É que esse é diferente Esse aí é abençoado por Anubis Pô, eu fui no banheiro, Cristal Dá um cagão Pra não ter que amar ninguém É mentira Eu fui lá lavar meu carro E não tinha mais ninguém Pode estar destrancando ali seu carro Pra eu poder estacionar certinho Pra senhora ali? Não é vaga preferencial essa aqui? Cristal, é a buzada, né? É, não Eu quero ver quando a barriga crescer É Se pára ele vai crescer Vai manter, tá ligado? Do Scott E já vai nascer, né? Mas é aí, mano É a boa aí Vocês não têm festa pra nós ir, não? Tá batendo lá Ah, não tá? Aonde? Eu não Eu fui cagar Quando voltei Eu fui lá lavar o carro Eu fui pegar meu carro na garagem A hora que eu fui ver Não tinha mais nada lá Ah, não acredito Tava rolando mó tempão Ah, mó tempão Falei que eu tava indo pra lá As mina lá Tudo rebolando mó tempão Menina não Ô, Cristal Tem umas meninas ali Aduteradas, né? Ou eu tô errado? Racista O que foi? Aduterada? Calma aí, Tchuk Segura aí Segura aí Tem umas meninas Como assim, Tchuk? Tchuk, segura Segura aí Não sei, eu não sei Não sabe, né, Tchuk? Não, mas o que é que tem de problema nesse? Aduterada hoje Não, nada Conheço várias Gente boníssima Agora essa daí tá andando rebolando tanto Parece uma ripa Que foi? Quem é essa moça? Quem é essa moça? O que? Tem algum problema? Nenhum Nenhum Ai, Tchuk Tava ali lavando meu carro, sabe? As meninas ali, uma Ferrari, sabe? E vi um cara saindo com um carro meu Você ficou sabendo alguma coisa? Ih Roubaram a tua Ferrari? Roubaram a minha Ferrari Tá de brincadeira Hoje cabelo morre Você ficou sabendo alguma coisa? Não, tava dando um cagão Eu preciso trabalhar os da volta aí, tá? Tá bom, Betinho Que isso? Que isso? Pra o namorado dela? Ahhhh Pai do filho? Pai do filho? Pai da criança Oh, vamos buscar então quem roubou tua Ferrari Vamos buscar, porra E a polícia? Avisou a polícia não? Não, eu não avisei não Não fui ficar atrás de polícia não Resolveu mesmo, tá ligado? Porra Pô, mas a Ferrari e o GPS dela, velho Roubaram a minha Ferrari Roubaram a minha Ferrari lá no estacionamento Que isso? Não é possível Lá no estacionamento, cara Tava lavando Não é possível Não é possível Vamos atrás aí, vamos atrás Na moral, velho Se fosse antigamente Eu poderia dizer que tem um assaltante Que jogava tudo no mar Porém, eu não sei se nessa cidade tem, velho Será que não tem, não? Não, mas se tivesse também Eu tava no mar, né? Ah, no mar, já era, né, velho Deixa eu perguntar Aqui nessa cidade tem desmanche? Tem Tem? Meu amigo Só que o desmanche é precisa de um Você precisa pegar o carro Mas você não consegue pegar qualquer carro, entendeu? É um carro específico Ah, tá Entendeu? Pô, vocês trabalham com o que, velho? Eu quero trabalhar com isso, então, velho Você chegou na cidade recente? Eu sou ex-tenente do FBI Ah, é mesmo? Aham Foi exportado É no Vietnã, nas Ilhas Caimães Guerra na Selva e no Iraque também Olha só, rapaz Era guerra na selva do FBI 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 E o burro, man? Yes Oh, oh, oh Por favor, né? Por favor, né? Oh, sorry, man, sorry Vamos, 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 é Vamos, vamos, eu entro Não, não, não Pelo amor de Deus, respeito a nossa história, porra Você acha que o policial vai me pegar, cara? Meu querido Ah, para você estar com medo desse policial aí, meu amigo Os caras é top Olha bem pra minha face Os caras é boa, mano Geralmente os carros não, amigo É quebrar Vai escutar a conversa aqui, não Ai, caralho Quero pedir a Cristal em casamento hoje Aí eu queria a ajuda de vocês Vocês quiserem me ajudar? Demorou, vamos Tô pensando em pegar um helicóptero Fazer umas paradas bem da hora, hein? Tem ferrado em helicóptero, cara? Vou trabalhar contigo, velho Pô, mas aí tem que chamar, tem que chamar o povo aí, mano Tem pós também Não, mas olha o seguinte Não é pra falar pra ninguém, não Deixa quieto Que eu vou chamar quem vai participar, entendeu? Sim, sim, só o selecionado Demorou, rapaziada Vou mandar uma mensagem pra vocês Eles só vão ali comprar um carro ali Já voltam aí pra surpresa Que isso, o cara tem Ferrari? Que isso, homem Não gosta aí, mano Caralho, mano É lá, tio, o quê? Quer ir lá? Entra aí, entra aí, entra aí E lá onde? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou te sequestrar aqui rapidinho Eu não Tô zoando, vamos lá tomar o carro lá comigo Não vou nada O Renan vai pra lá também, cara Tô esperando o Renan aqui Esse cara é bonito, hein Que cara é esse, hein, galera Bugatti Esse é um dos carros mais caros do mundo, galera Bugatti Mandou de carro? Cadê o meu? Esse é meu outro Eu não sei nem como eu botei o meu Fica pra onde? Bora, bora, bora Jogar no mar Agora eu entendi Deixa eu falar Cadê minha Porsche, Renan? Eu não tenho nada a ver com isso, não, mano Desgraçado Eu vi você saindo lá, tá? Esse aqui é meu carro, mano Aham, entendi Você quer sua Porsche? Eu te falo, Renan Eu sou o Vitor, velho Deixa eu falar Esse é o carro que tu comprou, mano? Foi, foi Eu vou turnar ali Você vai ver Vamos lá, vamos lá De quem é esse carro, Tiquei? Comprei agora Comprou agora, então vem cá Me segue, me segue aqui Aí, se liga, ó Eu escondo sempre os carros aqui, ó Se liga, vem cá Eita, porra Aqui, aqui, ó É o Porsche do maluco lá, né? Bora jogar ele o outro no mar, bora Não tá andando essa porra, mano Tá quebrada? É vital Não, não, não O pior que a gente O pior que a gente só pode jogar um, velho O ritual é ali, ó Eu vou com você, peraí Tem que apertar, tem que sair do canal que mandar Beleza Um, dois, meia e foi Aí tem que fazer oração aqui, ó Lá, 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 lá Mais um pro mar Lá, 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 lá Mais um pro mar Você sabe de quem era esse carro? É isso aí? Não É, eu acho que você jogou o carro da minha namorada Não Eu vou confirmar aqui, peraí Era dela, ela acabou de falar Roubaram o meu carro Ó, você não pode contar pra ninguém isso aí É claro, né? Tem ninguém vendo, relaxa E o outro lá, pifou? O outro pifou, o outro É que eu vou ter que ir em casa, velho Jogar CS A gente não ajuda, mano Não sei se aconteceu alguma coisa com ele Acho que ele foi sequestrado Quem? Ele foi roubar um carro na rua Fof no cachorro Eita porra Eu vou ter que ir pra casa Eu vou ter que pedir um Uber aqui, velho Ô, Renanzinho Fala Eu vou ter que ir nessa Eu vou pedir um Uber aqui Tranquilo, não, não Tranquilo, pode deixar o pé O carro aqui Valeu, men Abraço Tamo junto Tchau Tchau